Vamos agora receber então o Arthur Mairing, ele que é da SolarView, e vai falar sobre como ganhar dinheiro no novo mercado fotovoltaico no pós-venda. Arthur, vem para cá, por favor. Gostei dessa estratégia também, acho que eu vou usar, porque a minha estava para 25, depois eu passei para 15, agora estou passando para 10. Está resumindo tudo em uma só, né? Mas, beleza, gente, só para eu me ambientar aqui, eu queria só fazer uma pergunta inicial para vocês, eu queria saber quais de vocês são integradores aqui do mercado, se puder levantar a mão para mim, por favor. Beleza, 80%, talvez mais, né? E quais de vocês conhecem aqui a SolarView? Quase todo mundo também. Beleza, então já estamos em casa. Gente, eu vou apresentar um tema aqui hoje para vocês, é de uma pesquisa que a gente fez lá no mercado, que está mais para a região sudeste, sul, centro-oeste, mas voltado ali para a monetização do pós-venda. A gente pegou grandes empresas ali, a SolarView tem contato com pequenas médias e grandes empresas, a gente pegou as que a gente entende que tem os melhores processos dentro do pós-venda, fizemos uma apresentação e vou passar para vocês aqui hoje. Então, a gente vai mostrar para vocês como ganhar dinheiro aqui com o novo mercado fotovoltaico, que é aqui o pós-venda. E aí, para iniciar a discussão, eu queria trazer aqui uma relação, perguntar para vocês também, quais de vocês aqui conhecem esse senhor dessa foto aqui? Beleza, três, quatro, talvez, né? Vou mostrar a marca que ele criou e aí vocês já vão saber a marca e vão saber também quem que é ele. Esse cara é Henry Ford, ele criou um produto lá em 1908, ele na verdade não criou o produto, né? Ele criou a marca que difundiu esse produto, que é o veículo, né? Lá em 1908, então, 100 anos atrás, que é esse produto aí, 1910 eu coloquei aqui, né? Só para a gente ter noção da relevância do Henry Ford, numa época que era muito mais difícil difundir um produto, esse cara criou em 1908 ali, em 1918 já estava aqui no Brasil o produto sendo comercializado. Então, em 10 anos a gente conseguiu trazer aqui para o Brasil. E aí, depois de 100 anos, né? A gente vem aqui com a 482, com os nossos painéis fotovoltaicos, nossos módulos fotovoltaicos ali. E aí, por que eu trago essa relação? Porque os dois produtos são muito parecidos. Assim, eu digo em relação ao valor investido, que tem que ser muito alto, o valor agregado também, que é muito alto, a economia é forte, né? É um benefício muito forte também. E o tempo que esse produto vai se manter, né? Eu sou um pouco mais novo, vocês estão percebendo, né? Mas, meu tio, por exemplo, tem uma areia de 1980. Então, está com uma areia tem 40 anos aí, né? E aí, a gente não viu os módulos ainda chegarem aos 25 anos que a gente promete, né? Mas, um dia vai chegar lá. E aí, o que eu estou querendo trazer para vocês é que, nesse mercado maturado ali, já existem grandes empresas que focam só na parte do pós-venda. Então, Porto Seguro, Bradesco Seguros, todo mundo conhece, estão no mesmo ramo ali. Autoglass, estava vendo mês passado a propaganda do BBB da Autoglass lá. Então, horário nobre da Globo e todo mundo, em toda a esquina, consegue ver um mecânico, né? Consegue levar seu carro até um mecânico, porque, antigamente, quando a porta quebrava do veículo, você precisava trocar o veículo inteiro, porque não tinha pós-venda para o veículo, né? Hoje em dia, a porta quebra, né? Você leva no mecânico, o mecânico conserta para você. E aí, vai acontecer a mesma coisa para um mercado que está muito novo. É lógico que aquelas empresas não foram criadas de um dia para a noite, não foram criadas ontem, anteontem. Alguém vislumbrou um dia que esse mercado ia ter um pós-venda muito forte, ia ter um mercado muito forte dentro do pós-venda, e criou essas empresas aí. Mesma coisa vai acontecer aqui também. A gente está com, agora, nove anos, né? Dez anos, agora, dos módulos, né? Mas, um dia, vão ter empresas, eu vou chegar aqui, talvez com 80 anos, né? Vão ter empresas desse tamanho aqui, desse mercado. Ou pode ser com 30 anos, talvez, também, né? E aí, eu trago aqui a primeira relação aqui do mercado e por que focar aqui no pós-venda solar, né? Esse aí, esse é um... Tirei do último estudo da Green, que saiu tem dois meses aqui, quais canais geraram mais venda em 2021. Se a gente for analisar mesmo quais canais geraram mais venda em 2021, 54% deles vem da indicação de clientes satisfeitos. Então, no fim das contas, a gente fica muito focado em venda, que é o que traz receita para o produto, né? Mas, o pós-venda traz muito mais dinheiro do que a venda em si, né? Visita comercial, redes sociais. Muitas empresas investem fortunas aqui em redes sociais, não botam em pós-venda, né? E acaba que o seu cliente que vende para você, mesmo, 54% lá, ele não está vendendo para você. Então, se focar nisso, tem como conseguir muita receita. E um outro slide que estava no estudo da Green também, né? Foram os fatores que mais contribuíram para a escolha do integrador ou fornecedor. Aqui, 56% das escolhas vieram por confiança. A confiança, o estudo até quebra, né? Em indicação e credibilidade. Esses dois fatores mostram que você tem que tratar seu cliente muito bem e tem que estar muito bem relacionado com ele, conversando com ele o tempo todo, para ele te indicar. E você tem que ter uma empresa que tenha os processos que fazem entregar credibilidade para o cliente final lá, para o cara que vai instalar agora, né? Confiar em você, trazer credibilidade mesmo, né? Então, são os dois números esmagadores que estão aí no mercado hoje, que existem. E aí, por o produto ter um valor agregado grande, um investimento muito alto, né? É isso que tem que ser mesmo. É a mesma coisa que acontece com o mercado de veículos, né? E aqui, eu trago também um funil, né, gente? De pós-venda. Muita gente conhece aqui o funil de venda, né? Do mercado em geral. Mas o funil de pós-venda, muita gente não conhece. E aí, acho que eu não vou... Vocês podem tirar foto também? Acho que eu não vou definir ele todo certinho, não, porque o tempo é curto também. Mas o mais importante é você conseguir trazer seu cliente aqui para a última fase, que é a evangelização. Esse cara já confiou no produto, esse cara já... Às vezes, até comprou outros produtos com a empresa, né? Mas, muitas vezes, esse cara não lembra da empresa o tempo todo. Então, é importante você manter um pós-venda, um contato constante com o seu cliente para garantir que esse cara esteja evangelizado e entre no seu loop viral. Ele indica um cliente que vai entrar lá no seu frio de venda de novo. Opa! Passei dois. E aí, gente, aqui eu já trago uma outra maneira... Então, já está assim... Já expliquei os motivos de por que manter o contato com o cliente no fim das contas, né? Mas, aqui eu trago uma outra maneira de também monetizar o pós-venda no fim das contas. Que existe... Essa maneira já existe. Eu não vejo aqui no Nordeste ainda. É muito novo ainda. Mas, muita gente já monetiza o pós-venda lá na região Sul e Sudeste. Então, eles criam planos de pós-venda, né? E aqui tem os tipos de coisa que você pode oferecer nos seus planos. Lógico que os planos vão variar bastante, porque os tipos de clientes variam dentro do mercado, né? Então, a gente pode criar um plano pronto, por exemplo, que cobre R$ 60 por mês, você dá acesso ao aplicativo, ao monitoramento SolarView e relatórios simples mensais. Você pode criar um plano prata também, que tem um pouco mais de coisa, suporte remoto ao monitoramento e limpeza dos painéis. E você pode criar um plano ouro também, que tem ali um serviço de eficiência energética, de monitoramento, suporte de junta concessionária, ou coisa do tipo. Então, vocês podem tirar foto também, para poder garantir que vocês não esqueçam, né? E dá para criar aqui. As portas estão abertas para o mercado fotovoltaico aqui no Nordeste, igual eu falei. Tem empresas lá no Sudeste que criaram isso tem seis meses, oito meses, algumas um ano, né? E que já tem muita gente dentro desses planos aqui de pós-venda. Já existe muita gente vendendo isso. E aí, o que é que isso traz no fim das contas? Recorrência na receita, que hoje é a principal dor do integrador mesmo, né? Você está batalhando todo dia para poder fazer uma venda nova, fazer uma instalação nova. E, no fim das contas, no mês que vem você vai ter que batalhar de novo, né? Se você vende uns planos desses aqui, você consegue recorrência na receita. E aí, você consegue fazer como o Badesseguro faz. Talvez, essas empresas que eu mostrei ali no passado, quatro slides atrás, né? Já fazem, conseguem recorrência, né? E aí, no fim das contas, gente, se a gente for pensar nesse pós-venda, no monitoramento em geral, a SolarView está aqui focada no mercado bem voltada para isso também. A gente tem solução que engloba o mercado inteiro. A gente está desde... Desde quando surgiu o mercado nacional mesmo, a gente foi criado, né? Então, lá em 2013. E aí, se for pegar um panorama geral, a SolarView desenvolveu solução... Todo ano, uma solução inovadora. Existem outras soluções que vêm de cópia também, mas todas as soluções que a SolarView tem foi ela que criou. E aí, isso faz a gente, com inovação, muita tecnologia, né? Faz a gente chegar aqui, em 2022, com a maior empresa de tecnologia do mercado fotovoltaico da América Latina. Hoje, a gente tem esses números, né? E aí, as soluções da SolarView, em geral, são essas aqui. Então, o grupo SolarView tem quatro braços, né? O primeiro deles é aqui a SolarView Pro, que é a central de monitoramento. Ela centraliza os seus monitoramentos de todos os fabricantes em um lugar só. Hoje, são mais de 130 mil usinas monitoradas dentro da SolarView Pro. São mais de 60 portais e mais de 9 mil empresas ativas lá dentro, né? Tem também a PVClean, que é a azul lá, número 2 lá. Ela é a mais nova aquisição do grupo SolarView. Ela é focada ali no serviço de manutenção e limpeza. Então, ela surge para ser uma alternativa para o integrador. Caso ele não consiga fazer o serviço de manutenção ou serviço de limpeza, ele pode contratar a PVClean. Tem franquia espalhada por todo o Brasil. O pessoal vai lá e faz para vocês. A gente tem aqui os produtos que fizeram a SolarView surgir mesmo. Datalogger, que é o Datalogger, que está compatível com mais de 300 modelos de inversor, né? É compatível e consegue ver no aplicativo o monitoramento, né? O SmartMeeter, que mede ali o alto consumo do seu cliente final, a injeção, o consumo real. Caso você não confie na concessionária, que é o caso de muita gente, né? Então, tem como você ver pelo SmartMeeter também e auditar. E o mais novo lançamento também é a CoinSolar, que é ali o produto que permite por financiamento, né? Você vê se o cara está pagando o financiamento e desligar remotamente a geração da usina ou não, né? E aí, por fim, gente, a gente tem também... Deixa eu ver quantos minutos aqui. Acabou também. A gente tem também a Academy. Eu falei um pouco sobre... um pouco sobre o tema aqui de fotovoltaico também, de pós-venda, né? Mas nas redes sociais da SolarView são mais de 15 mil seguidores. Vocês podem acompanhar a SolarView sempre por lá. São mais de mil publicações nas redes sociais também. E são mais de 3 mil horas de conteúdo gratuito para vocês. A Academy dá cursos também pagos, remotos pagos. Mas, se quiser ver gratuito, tem lá 3 mil horas de conteúdo para vocês. A gente está junto aqui para poder revolucionar o mercado de energia solar mesmo e ajudar o integrador, que é o cara que batalha no fim das contas para poder fazer a energia sustentável chegar lá no fim da ponta, a economizar o seu tempo e tornar o seu tempo mais eficiente. Então, a gente desenvolve solução sempre voltada para o integrador mesmo. Eu agradeço o tempo de vocês e está aqui no WhatsApp também, em redes sociais. Vocês podem seguir a gente. Muito obrigado. Bem, Arthur, muito obrigado pela sua participação. Realmente, Arthur, importantíssimo esse tema, né? Pós-venda, né?